Lula mentiu mais uma vez e nós já representamos ele no Ministério da Verdade. Outra grande mentira é que o BNDF dava dinheiro para os outros países. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. Na verdade é a Procuradoria para a Defesa da Democracia na Advocacia Geral da União para mostrar que na verdade é um instrumento de perseguição política para quem discorda do governo. Porque ele mentiu, ele disse que o calote de 3 bilhões e 500 milhões de reais dados em 55 parcelas atrasadas pelo Porto de Mariel em Cuba e pelo metrô em Caracas, na verdade esse calote só foi dado porque a gente cortou relações diplomáticas com esses países. ele só esqueceu um detalhe, nós ainda tínhamos relações diplomáticas com esses países quando o calote foi dado, 2018, portanto antes do fim das nossas relações diplomáticas. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você comprar o nosso novo jogo Gado Combate, entrar no nosso congresso, congresso, mbl.org.br barra congresso, em que o congresso é absolutamente online com deputados, senadores, ex-ministros, enfim, eventualmente até governadores para a reconstrução da direita brasileira, entra também no nosso novo canal Cata Games, que a gente tem lives de games também aí, semanalmente acontecendo, e vamos que vamos, né? Então, Lula mentiu, nós representamos no Ministério da Verdade, qual que é o nosso grande objetivo, né? Com todas essas representações, aliás, eu sou o deputado que mais representou contra, seja Ministério Público, seja CGU, seja TCU, seja Ministério da Verdade, que mais representou o governo Lula e que mais tem causado problemas no governo Lula, mesmo antes das votações começarem. Vamos lembrar que a gente tomou posse agora, as votações nem começaram, quando começaram a votação, aí vocês vão ver minha atuação em plenário, aí vocês vão ver o que é oposição de verdade, assim como nós fizemos em relação ao governo passado. A ideia é mostrar que o Ministério da Verdade nunca vai processar o Lula, nunca vai processar a Marina Silva, nunca vai processar ninguém que a gente representou, o presidente da IBC, mesmo eles tendo mentido, porque eles estão utilizando esse Ministério da Verdade como um instrumento de perseguição política adversários. É mostrar a hipocrisia deles, pra quando essa hipocrisia ficar exposta, eu tenho um PDL já, pra acabar com o Ministério da Verdade, nós aprovarmos esse PDL, e de maneira definitiva, acabar com o Ministério da Verdade. E vamos lembrar, Lula quer voltar a utilizar o BNDES pra financiar ditaduras socialistas que não pagam e que devem ao Brasil. Já teve um anúncio, inclusive, da construção de um gasoduto na Argentina, que aliás, tem problemas ambientais, tem problemas ambientais. A prática de fracking, de fraturamento hidráulico, que é utilizado pra se obter recursos naturais pra gerar energia, é proibida no Brasil e ainda assim vai ser utilizado esse gasoduto, que utiliza-se desse instrumento pra se obter energia, e a Ministra Marina Silva não tá falando absolutamente nada. Primeiro, como é que a gente empresta pra um país que nos deve, que ainda não pagou, que ainda não honrou os seus compromissos? Segundo, como é que nós ferimos as nossas próprias leis ambientais, justamente no momento que a gente deveria estar mostrando pro mundo que o Brasil é uma potência ambiental, que o Brasil é uma potência verde, depois do estrago de imagem que Jair Bolsonaro causou ao redor do mundo, né? Jair Bolsonaro fez parecer que o Brasil, que tem aí mais de 60% de floresta nativa preservada, que é uma potência de energia limpa, que é uma potência de agronegócio eficiente e sustentável, fez parecer que o nosso país tá tudo pegando fogo, tá tudo sendo destruído, graças a sua política diplomática desastrosa, que em vez de defender e mostrar os interesses do seu país, preferia chamar a primeira-dama da França de feia, que é uma coisa bizarra. Mas enfim, escancaramos a hipocrisia do governo Lula, estamos assinando, aliás, PECs, em que todo o empréstimo feito via BNDES tem de passar pelo Congresso Nacional. Nós temos diversas iniciativas, deputado Stefano, deputado Mendonça Filha, Mendonça Filho, já apresentaram PECs que nós já assinamos e nós vamos trabalhar pra aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, e também depois na Comissão Especial e barrar esse abuso do BNDES. E barrar esse abuso do BNDES. Beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... É, pra perder o pai. Pra perder o pai. Eu acho que era muito jovem pra você.